Muito bem pessoal, TV Festa da Polenta Nova Tec na cobertura dessa festa maravilhosa A 43ª Festa da Polenta, o recomeço E eu tô aqui com o Paulo Mazucco, que é o presidente dessa festa Paulo, desafio né Paulo? Três semanas pra organizar essa festa maravilhosa Com esse tanto de voluntário competente É de dar alegria né? Com certeza, é um momento ímpar pra gente Porque quando nós recebemos uma autorização do governador No dia 13 de outubro Sobrou três semanas para organizar a festa Porque a última já é essa É a semana do operacional Então foi um desafio Com certeza, esse é o recomeço Começa com um desafio Desafio muito grande De colocar, ou tentar colocar Todas as engrenagens pra funcionar Todas elas não funcionaram Tenho certeza Mas nós estamos aqui com quase 500 voluntários Passando graxa em cada um dos dentes Muito bem Paulo E assim, é uma coisa muito legal Que a comunidade ela se engaja As famílias se engajam E a festa não é só a festa né? Começa lá com a colheita do milho Um plantio do milho até a polenta A comunidade abraça mesmo a festa e essa tradição A festa da polenta é um negócio que tem raiz Ela não tem só a festa Tem o plantio, tem a colheita Tem ensaio, tem cantarola Tem cultura Ela fincou raiz É por isso que ela tem 43 anos Não é 43 dias Não são 43 dias né? Na verdade é uma festa que fincou raiz Uma cidade toda abraça O comércio abraça As pessoas abraçam Obrigado ao comércio Obrigado à cidade Obrigado a cada voluntário Obrigado a cada parceiro Obrigado a cada um daqueles que participaram Que fizeram parte da equipe do Fala Bem Muito bem Paulo Pra gente finalizar Eu queria que você mandasse uma mensagem Pra quem tá em casa Que não pôde vir ainda Que ainda temos dois dias ainda de festa Quem ainda não pôde vir Quem tá vindo Quem tá aqui Qual que é a sua mensagem pra esse pessoal Pra essas pessoas que estão em casa Sobre essa festa maravilhosa Que a gente ama tanto Como você falou Uma tradição de 43 anos Venham Venham que tudo que tá aqui Foi feito com muito carinho Nós temos ambiente coberto A chuva não molha aqui dentro Ambiente limpo Pra receber vocês Venha Muito bem Isso mesmo Vem pra cá Que você não pode perder essa festa Já que é o recomeço Dois anos aí de pandemia Vem fazer o recomeço conosco É isso aí Participa desse recomeço E vamos fazer mais história Daqui pra frente Paulo, muito obrigado E parabéns mais uma vez Por toda essa organização E por coordenar Toda essa galera maravilhosa Que faz essa festa acontecer A galera é maravilhosa Muito obrigado a todos os voluntários É isso mesmo pessoal Então vem pra cá Vem curtir a festa Tem muita coisa pra acontecer Que aqui na 43ª edição Da Festa da Polenta Você não vai ficar parado E vai gostar muito da festa Tenho certeza Comer muita polenta Com certeza Tem muita coisa boa ainda Daqui a pouco A gente vai falar Desses pratos típicos Aí ainda Vamos dar umas receitas Manda um abraço Pro Vlad, meu amigo O Vlad Que tá sempre com a gente A gente vai provar Umas receitas Vou botar aí Pra provar umas polenta E quem não conhece O Rodrigo da Nova Tech Também precisa te conhecer Exatamente Porque na festa da polenta A Nova Tech Traz uma cobertora Exclusiva pra você Vlad e Nova Tech Vlad e Nova Tech E Cliente Paolo também Que eu não sou bom Pra fazer no comercial Até mais, pessoal Valeu